Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Imigrantes na Prática. Aqui eu falo o pastor André Coelho, diretamente de Praga, Portugal. Hoje é dia 27 de dezembro de 2022. Para mim é um prazer imenso ter-nos aqui. Esse canal surge de um projeto há muito tempo. E já no Brasil nós vínhamos adiando, né? Devido à correria do dia a dia, como é que eu posso falar um nome tão identificado, né? Tão idêntico como a imigração na prática, né? Tenho visto muitas coisas que têm sido postadas por alguns youtubers aqui acerca de Portugal, de muitas coisas que vêm ocorrendo e, na verdade, alguns, talvez por falta de conhecimento, relatam, né? Aqui ao meu lado direito tem a TN, a Empresas de Transportes, ao tanto de caminhão, pessoal. Esses caminhões aí, sempre quando eu passo aqui, eles estão aí, né? Por falta, né? A Nogueira, por falta de motoristas. Eu quero também vos relatar que é minha profissão e logo em breve nós iremos detalhar para vocês o que viemos fazer aqui em Portugal. E esses motoristas que precisam chegar aqui, precisam saber acerca das leis, como funciona aqui em Portugal, né? Muitas das vezes, Portugal é a única porta de saída no Brasil, já que muitos não conseguem o visto, né? O visto americano, o visto para outras nações, que é um pouco mais complicado e decida vir para Portugal, que é uma porta de entrada da Europa, né? Estou indo agora fazer... O intuito desse vídeo hoje é falar acerca de trabalho, uma parte, né? Estou vindo aqui no município chamado Trofa, cidade vizinha da minha, eu sou de Famalicão, Vila Nova de Famalicão, que também pertence à Braga. Aqui é comum, pessoal, vocês vão ver aí na imagem, a rotatória, ajuda muito. É raro vermos sinais por aqui. Lembrando que Famalicão é um município, né? Ele é como se fosse um interior para nós brasileiros. Um caminhão de bitoneira, também já trabalhei com isso, caixa seca. Um dos veículos mais difíceis de operar, na minha opinião, né? Trabalhei na empresa muito forte aí no Brasil. E eu quero vos dizer que estou indo agora fazer uma entrevista de emprego aqui na cidade de Trofa, não sei ainda do que se trata, mas deve ser para operar máquinas. Semana passada eu estava numa fábrica de tecidos muito famosa aqui. Essa fábrica... Eu vou evitar, pessoal, citar nomes para não dar problema aqui com o YouTube, hein? Não sei se eu posso também. Mas essa fábrica faz estofados para marcas fortes como BMW, Mercedes, Lamborghini, Audi, né? Audi, no caso. Então, tem bastante marcas aqui fortes que essa fábrica trabalha. Eu não fui aprovado na costura. Eu até fiquei lá duas semanas aprendendo a costurar. Costurava bem nos testes, mas aí na hora da montagem da peça, desde o início tudo é cronometrado, né? No tempo. E eu ficava nervoso, né? As peças saiam antes do tempo, mas uma falha ou outra, e a fábrica não permite isso. Vocês estão vendo aqui a imagem de Trofa, né? Pouco parecida aí com o Brasil, algumas cidades, no estilo interior, né? As gramas... Eles demoram a poldar as gramas aqui. Quero vos dizer que somos de Pernambuco, mas eu vim do Rio Grande do Sul, né? Em breve eu irei falar no vídeo como nós fizemos para chegar aqui, quais as estratégias eu tive que usar, lembrando que eu fui militar alguns anos da aeronáutica, e aí saindo de lá, pedindo desligamento, a gente foi induzido por um amigo a irmos para os Estados Unidos. De breve também eu farei um vídeo sobre isso. E ali ficamos... Não sei se a imagem está boa, pessoal. Eu ainda estou buscando habilidade, mas eu garanto a vocês que os próximos vídeos ficarão melhores. E aí, induzido por ele, nós fomos para os Estados Unidos. Eu morei na América por duas ocasiões. Também farei um vídeo sobre isso. Aqui, estamos passando na cidade de Ribeirão. Eu trabalho aqui também numa fábrica. Lá no final aqui, ó. Eu costumo dizer que quem tem dois empregos aqui em Portugal tem um, e quem tem um, tem nenhum, né? Aqui é a cidade de Ribeirão. Penso na Rural, eu adoro isso. Né? Uma ponte. E é isso, pessoal. Eu vou falar para vocês que vim aqui fazer essa entrevista, porque é o emprego da semana, né? Eu tenho aqui dois empregos, eu vou detalhar em outro vídeo qual foi a estratégia que eu usei. E por que tantos brasileiros têm voltado para o Brasil. E qual o motivo, né? Aqui é o centro da cidade de Trofa. Cidadezinha, tá vendo? Mas aqui causa trânsito, tá, pessoal? É. Aqui causa trânsito, não é fácil. Aqui é uma galeria. Muito frio aqui. Tá bem frio, né? Chegou o inverno. Por isso que eu estou com os vidros fechados do carro. Para também guardar o som, né? O acústico. O GPS manda eu ir em frente. É um banco muito forte aqui, bom para financiar imóveis. Mas eles só abrem conta para quem tem a residência. Muitos detalhes, muitas coisas para nós. A doblô nossa, aí no Brasil. É raro ver por aqui. Mais uma rotatória. Centro de Trofa. Parque Nossa Senhora das Dois, aqui à esquerda. Parque Bonito, ó. Encerração. Portugal é um país um pouco menor que Pernambuco. Uma população também um pouco menor que Pernambuco. 10 milhões. Sua maioria idosos. Em breve eu irei mostrá-los o bairro popular aqui. Eu ainda não vi favela aqui em Portugal. Mas segundo dizem, tem. Parte de Lisboa. Esse é um problema que vem crescendo aqui na Europa e em alguns países. Cidade tranquila, né? Eu sou da capital de Pernambuco e confesso que não tenho mais paciência para a cidade grande. O interior ele é mais tranquilo. O interior você vive ainda com mais tranquilidade. Violência que é raro nós vermos aqui em Portugal. A cidade é um país bem seguro, né? Está entre os três países mais seguros da Europa e do mundo. Mas tem problemas, pessoal. Tem problemas sim, tá? Não é perfeito. Perfeito é só do céu, como eu costumo dizer. Eu quero falar que aqui há diversas etnias, mas predominam os brasileiros. Também tem paquistaneses, indianos, muito indianos aqui. Mas predominam os brasileiros, né? Galeria à esquerda. E é isso. Nesse vídeo eu quero vos dizer que é necessário aqui ter algumas estratégias para não voltar. Eu quero detalhar acerca de arrendamentos que subiu muito. O salário de Portugal teve um aumento, né? Vai para 755. Muitos falam que é 760. Mas é essa média, segundo alguns vídeos que eu vi, né? De imigração. E não é muito para os padrões europeus, né? Dependendo da cotação do euro. Mas está a média aí... Quase 4 mil reais. Lembrando que... Trabalha você, trabalha sua esposa. Se você quiser. Trabalha também seus filhos. Então, quando vai somar tudo, não é mal, né? Não é mal, pessoal. É isso aí, pessoal. Deu tudo certo aqui na entrevista, graças a Deus. Estou enviando os documentos. Foram duas vagas muito boas, muito bem interessantes. Ela vai enviar para uma das empresas que se encaixa mais o meu perfil. Agora é só esperar, né? Mas é isso aí. Um lugar bonito. Está vendo? É isso aí, pessoal. Deus é fiel. Em breve eu farei outro vídeo. Comunicando a vocês o que deu nessa entrevista. Muito boas empresas. Forte abraço para todos vocês. Em breve vamos continuar o vídeo.